Eu posso fazer uma atribuição automática temporária. Ali em cima a gente tem o menuzinho, o ícone, criar regra de atribuição temporária. Pode selecionar o responsável. Só um minutinho. Selecionando um responsável pela migração temporária, a migração temporária, por enquanto, é só por tarefa. Não existe a migração temporária do chip. Ele mostra quais são as tarefas que aquele responsável está cuidando e quais são os processos que ele cuida. Aqui eu tenho o responsável original. Eu vou escolher um responsável temporário. Escolhe qualquer um aí, Cris. E colocam a data de validade daquela atribuição temporária. O prazo das férias, por exemplo, ou o prazo de uma licença. Pode salvar. Beleza. Criou uma regra de atribuição temporária. Qual é a diferença da atribuição automática genérica para a atribuição temporária? Na atribuição temporária, no dia que a gente colocou de início da regra, os processos automaticamente vão aparecer no painel do responsável temporário. Certo? Se eu tinha lá 50 processos para mim, a Cris é a minha responsável temporária. No dia que a regra, de início daquela regra, os processos já aparecem no painel dela. E, da mesma forma, no dia que tiver marcado como prazo final da regra, os processos saem do responsável temporário e voltam para o responsável padrão. A regra da pessoa originária é uma por uma. A atribuição temporária tem que ser feita tarefa por tarefa. Essa parte de atribuição automática ficou clara? Pergunta no microfone, por favor. Uma dúvida que também pode ser, se não tiver explicação lógica, pode ser uma solicitação de melhoria. A minha distribuição lá na vara é por servidor por numeração. Correto. E eu vi no novo sistema, que eu também sou homologador, que a gente pode agora fazer por tarefa. Então, eu marquei um servidor e falei que ele trabalha com todas as numerações. Correto. Mas, dentre as tarefas, eu queria que apenas cinco tarefas não fossem para ele, fossem específicas de gabinete. Aí, eu coloquei o servidor. Quando eu coloquei em todos, falei, agora seria mais fácil marcar todos e não marcar cinco. Está da mesma forma como era antes. Quando você marca todos, ele bloqueia o clique. Exatamente. Então, serve como sugestão de melhoria. Ora, o que eu tive que fazer? Eu tive que marcar um por um. Um por um. E das duzentas, não marcar cinco. Entendi. Quer dizer, eu acho que deveria ser... Anota aí, Cris. É que também tem que considerar que agora a gente tem muitas tarefas que vão sumir ou que vão deixar de existir. Então... Tem tarefas que nunca vai sumir, que é a vinda da... Sim. Só que vai ficar... Claro, fica como sugestão, mas o número de tarefas vai realmente diminuir muito. Tenta marcar as tarefas. Não, marca todas. Vai uma por uma. Não, lá em cima. Você tem que marcar todas, não tem como você tirar. O ideal seria o seguinte, era igual naquele gerar PDF do Bob Esponja antigo. A gente clicava para gerar todos e ir desmarcando os que não queriam. Sim, é uma sugestão. Beleza. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que entrar uma por uma. Vai marcando. Uma, duas, três, quatro... Entendi. Deixa eu pegar uma caneta aqui que eu vou anotar. Já está anotado? Ah, beleza. Então, já está anotado. Outra sugestão de melhoria. Aparece. Eu vou mostrar daqui a pouco. Daqui a pouco eu mostro. Olha aqui, pessoal. Então, as regras de atribuição automática de responsáveis, ficou claro, não é? Como que faz a criação das regras. Lembrando, se eu criar uma atribuição por tarefa, vai aparecer em meus processos. Se eu fizer atribuição por chip, vai aparecer em minhas atividades. Está bom? Agora abre. Sim. Microfone, por favor. A dúvida, assim, que me veio agora na cabeça, porque eu não fiz esse teste lá em homologação, se você fizer aquele reprocessamento de chips, como é que vai ficar com relação a essas tarefas, já que ele, assim, em tese, o chip teria que estar lá e, de repente, ele aparece? Se você reprocessar o chip e aparecer um chip que tem o responsável designado automaticamente, o processo vai aparecer na tela do responsável. Depois que você reprocessar. Enquanto o chip não existir na tela, ele não existe no processo. Se ele não existe no processo, mesmo que tenha uma regra de atribuição automática aqui, o processo não aparece nas minhas atividades do responsável. Então, assim, por uma forma de uma regra genérica, o que eu já tiver com o chip... Não. O que já tiver a regra e o chip vier depois... Depois o processo aparece nas minhas atividades do usuário. Mas no reprocessamento do chip, ele vai aparecer de imediato lá nas atividades. Sim. Porque aí o chip vai ser criado, apesar do reprocessamento, o chip em tese já existir lá, ele não existia antes. Ele foi lido, mas não foi inserido ainda. Só no momento que você confirmar o reprocessamento, que ele vai ser inserido de fato. Aí ele aparece nas minhas atividades do responsável. Tá? Beleza. Agora vamos clicar no... No... No GIGS. O GIGS é esse íconezinho que parece uma etiqueta de roupa. Certo? Ele está em vários locais. Lá dentro do ET, no menu hambúrguer do detalhes do processo, tem o GIGS. Todos os locais que têm lista de processos, bem aqui à frente, o GIGS vai ser exibido também. Tá? Se a gente estiver no escaninho, vai ter o GIGS no escaninho. Ele está em N lugares. Olha aqui, ó. O GIGS está aqui também, tá? Sempre que tiver, então, a etiquetazinha, é o GIGS. clica aí, Cris. Eles estão mexendo na evolução. Pega o outro ambiente. Pega o treinamento. A gente vai clicar aí no GIGS. Beleza. Abrir o GIGS. O GIGS, agora, ele é esse modalzinho, essa telinha de alimentação manual. Tá? Vamos lá. Primeiro, na parte superior do GIGS, eu tenho os dados do processo, classe e número. Tenho o órgão julgador, a tarefa em que o processo se encontra e o responsável pela tarefa. Tá? Sempre lembrando disso. Deixa eu tirar esse copo daqui para não fazer bagunça. Eu já tenho precedente aqui contra mim. Vamos aqui, ó. O responsável aqui de cima, da parte inicial do GIGS, ele é o responsável pela tarefa. Faz com que o processo apareça no campo meus processos do painel do responsável. Respondendo a pergunta que foi feita mais cedo, pelo pessoal lá que está assistindo online, tem como fazer um processo aparecer ao mesmo tempo para mais de um responsável? Tem. É só... Aqui a gente consegue ver, porque o campo novo prazo, novo preparo, eu consigo atribuir responsáveis específicos para eles, sem alterar o responsável pela tarefa. Então, o processo pode aparecer ao mesmo tempo no painel de mais de um servidor. O PJE agora, ele permite a multirresponsabilidade. Com o seguinte... Só com um detalhezinho. O responsável pela tarefa sempre é único. O responsável pelas atividades é que podem ser múltiplos. Se o mesmo usuário for responsável pela tarefa e pelas atividades, o processo vai repetir no painel dele. Tá bom? Beleza. Se vocês quiserem alterar o responsável pela tarefa, basta clicar aqui no nome do servidor e escolher outro, sem problema. Se começar a digitar, já aparece o nome do servidor. Só de quem está lotado na vara. Não. Dentro da tarefa, só agora, nesse momento. Quando eu altero o responsável aqui dentro do GIGS, ele altera na tarefa em que o processo se encontra. O processo está na tarefa aguardando o cumprimento de acordo. Eu posso alterar manualmente o responsável. Vamos supor que quando eu tirar ele da tarefa aguardando o cumprimento de acordo, o análise do conhecimento tenha outro responsável designado. Aí ele volta para a regra de atribuição automática. Isso aqui é só dentro da tarefa. Tá bom? Isso. Esse campo novo prazo e novo preparo é o seguinte. Ele ainda gera bastante dúvidas. O que significa um prazo e o que significa um preparo? Eu vou mostrar primeiramente o que é a funcionalidade. Depois a gente vê se tira alguma conclusão aí. Clique em novo prazo, Cris. Quando eu clico no novo prazo, ele me aparece algumas opções padrão de prazos que a gente entendeu que seria necessário a vara controlar. Mas isso aqui pode ser pedido o administrador do sistema regional. Ele pode alterar esses prazos aqui. Pode acrescentar, pode excluir. Vocês que sabem. Bota lá aquele prazo genérico. O primeiro. Apaga. Bota aí prazo. Pronto. Esse aqui é o prazo genérico que já vem como padrão. Se vocês não selecionarem nenhum específico, ele vai ser lançado esse tipo aqui. Prazo. Eu consigo colocar ou uma data fixa final do prazo ou eu posso colocar o controle em dias úteis. De qualquer das formas. Se for um prazo que não tem um usuário específico, não precisa controlar, vamos supor que é um prazo genérico que a secretaria quer controlar. Ele não quer que aquele processo apareça no painel do servidor. Esse campo destinatário, ele é facultativo. Você pode criar um prazo no processo sem destinatário. O pessoal já fala, quando eu dou treinamento lá em Goiânia, o pessoal fala assim, ah, o prazo de sobrestamento, por exemplo, eu não quero que fique aparecendo no painel de um servidor. O diretor que vai fazer o controle por fora. Então, o campo destinatário é facultativo. Mas, pra fazer o processo aparecer no meu painel, tem que selecionar um destinatário. Selecionei o destinatário. Esse campo observação aqui, vocês podem fazer algum comentário específico referente àquele prazo que está sendo controlado. com o detalhe o seguinte, o ideal é vocês padronizarem essas observações aqui do prazo, porque esse campo aqui, a gente vai ver que dá para tirar relatórios. Se vocês criarem uma sistemática padrão, de inserir observações padrão, depois o servidor ou o próprio diretor, ele pode filtrar, ele pode tirar relatórios, tanto do tipo de prazo como das observações inseridas no prazo. Tá bom? Beleza? Insere aí, Cris. Olha lá. Quando eu inseri o prazo no processo, ele aparece verdinho, porque ele ainda está dentro do prazo, o prazo não venceu. Ele mostra a data que vai vencer o prazo, qual é o destinatário daquele prazo, qual é o tipo do prazo e qual é o comentário que eu coloquei. Tá bom? O número do processo é 5031. Volta lá no seu painel agora, Cris. Rola. Pronto. Apareceu aqui no campo minhas atividades. Imediatamente. No momento que eu alimento, o processo já vai aparecer em minhas atividades. Da mesma forma como aparece lá no GIGS. O prazozinho, qual vai ser a data de vencimento. Não, não, pode deixar. Eu só vou mostrar a fala. Olha lá. O tipo de prazo. Desce um pouquinho, Cris. Fecha essa tela de erro. Pronto. Qual foi o tipo de prazo que eu coloquei, qual é o órgão julgador e qual é o comentário que eu tinha colocado no prazo. Tudo completinho aqui. Tudo bem? Agora a gente vai inserir esses prazos. Eles podem ser inseridos vários prazos ao mesmo tempo, no mesmo processo. Eu não preciso esperar um prazo vencer para inserir outro. Se na prática de vocês houver uma situação disso, que são prazos sucessivos ou prazos diferentes para uma parte ou para outra, vocês podem inserir vários prazos sem problema. E o processo, se vocês forem escolhendo o mesmo destinatário, ele vai aparecendo tantas vezes forem e o destinatário tiver designado. O processo pode repetir no campo Minhas Atividades do Usuário. Tá bom? Agora vamos fazer um preparo. Clica aí no preparo. O preparo já é diferente. Você tem que escolher obrigatoriamente um tipo de atividade a ser realizada. Por exemplo, mandato. Bota aí, mandato. A data. Certo? A única data que aparece aqui é só por data certa. Não tem como colocar em dias úteis. E ela já vem como padrão a data de hoje. Tá vendo? O destinatário também. E a observação do preparo. Da mesma forma como o prazo. Pronto. Clica em salvar. Beleza. Já está lá salvo, registrado. Volta, Cris, para o seu painel. Atualiza a tela. Já está aparecendo aqui. Tem um prazo e um preparo. Como eu disse, essa questão de diferenciação entre prazo e preparo está meio nebulosa ainda. O doutor Fabiano, eu vi uma palestra dele quando ele deu treinamento na primeira região. Ele disse que lá na vara dele ele usa tudo como prazo. Ele só coloca prazo para controlar. O processo vai aparecer na tela do usuário da mesma forma. O que que alguns colegas, em conversa com eles, a gente estava entendendo? O prazo seria alguma coisa pra gente esperar vencer. E depois que vencesse, a gente trabalharia no processo. O preparo seria alguma coisa pra ser feita a partir da data que foi colocada aqui. Por isso que o preparo não tem prazo em dias úteis. Ele só tem data certa. Por exemplo, mandado. Eu posso colocar pro servidor que no dia 20 ele tem que fazer um mandado. Ou se estiver esperando uma outra diligência, vamos supor que tiver que esperar o término de algum prazo. Depois que terminasse o prazo, eu colocaria uma data específica pra Cris fazer o mandado. Eu posso colocar uma data futura aqui no preparo. Aí foi esse o entendimento que o pessoal teve. Que o preparo seria uma tarefa pra ser realizada só depois que passasse aquela data. Mas, vocês entenderem de forma diferente, não tem problema. O importante é que o processo apareça nas minhas atividades aqui do servidor. Pois não? Eu controlo ofícios pedidos lá em cumprimento de providência. Então, se eu colocar o prazo aí e não colocar o destinatário, colocar um responsável, onde ele vai ficar? Ele continua na tarefa cumprimento de providência, normal. E depois você pode tirar um relatório de prazos. Ele não vai aparecer o reloginho lá em cumprimento de providência, naquele canto ali? Aparece. Ele aparece. Só que ele continua na mesma tarefa. Mas o reloginho vai aparecer. Do lado de fora dessa caixinha? Sim. Só que não vai ter nenhum responsável atribuído. E pra você ter visibilidade desse prazo, você tem que correr atrás do processo. Você tem que entrar na tarefa cumprimento de providência e olhar. Ou entrar no relatório do GIGS e olhar. Entendi. Tá bom? Lembrando sempre, pessoal, que essas alimentações que a gente faz no GIGS, ela não comunica com o fluxo do processo. Não tem nenhuma interferência no fluxo do processual. É só um controle, é só uma ferramenta de controle. Tá bom? De auxiliar o controle. O fluxo, ele continua o mesmo. Esses prazos que estão lançados, eles vão baixar automático aquele prazo vencido? Não. Igual eu falei, aquela tarefa prazos vencidos, ela é uma tarefa de fluxo. Para o processo ir para prazo vencido, você tem que fazer uma intimação, um expediente com prazo. Só os expedientes. Esses prazos aqui, você vai conseguir filtrar por prazos vencidos. Mas ele vai continuar na mesma tarefa em que ele se encontrar. Os expedientes vão. Da mesma forma. Você faz um expediente com prazo, ele vai aguardando o término de prazo. A hora que venceu, ele vai para prazo vencido. Tá bom? Volta lá para o meu painel, Cris. Beleza. Desce aí minhas atividades. Tá. Eu fiz, então, a inserção aqui por prazo. Eu fiz a inserção por preparo. Como que eu vou fazer para retirar o processo do meu painel? Depois que eu fizer a minha atividade materialmente falando lá no processo, peguei, fiz a intimação, fiz um ofício. Fiz o que tem que fazer no processo. Eu tenho que abrir o GIGs. Quando a gente, aqui na frente de cada prazo e de cada preparo, tem esses três ícones. Tem o ícone de editar aquela atividade. Tem o ícone de concluir a atividade. E tem o ícone de excluir a atividade. O ideal é que sempre seja concluída a atividade. Clicando nesse Vzinho. Ele me informa qual foi a data da conclusão. Como o padrão é o dia de hoje mesmo. Você clica em salvar. Olha lá. Ele sumiu o preparo das atividades em aberto. E veio aqui para baixo para as atividades concluídas. Feito isso, quando o usuário conclui a atividade no GIGs, o processo sai do meu painel dele. Por que eu falei que tem que concluir a atividade e não excluir? Porque a conclusão gera esse relatório de atividades concluídas. E esse relatório de atividades concluídas, ele aparece tanto dentro do GIGs, do processo individualmente, como no relatório geral do GIGs, da unidade. Aí dá tanto para o gestor como para o próprio responsável saber as tarefas que ele já realizou. Se a gente clicasse na lixeirinha aqui para excluir, aquilo ali sumia. E ninguém via o que tinha acontecido. A exclusão só deve ser utilizada quando foi inserido um prazo ou um preparo errado no processo. Vamos supor que o servidor inseriu um prazo aqui e viu que não tinha que controlar aquele prazo. Aí ele vai lá e exclui. Agora, se o prazo ou o preparo foram corretos e você já fez a atividade que estava indicada ali, é só clicar no Vzinho e concluir a atividade. Tá bom? Beleza. Então, prazo e preparo, a gente exclui do nosso painel concluindo a atividade. Com o chip, já é um pouquinho diferente. Como eu disse, existem regras... Pode fechar isso aí, Cris. Existem regras que fazem o processo aparecer aqui nas minhas atividades em decorrência de chip. Aí, nesse caso, para o processo sumir do meu painel, aí eu tenho que ir no processo e excluir o chip. Só quando ele é excluído que o processo vai sumir do minhas atividades. Os chips amarelos são... é tranquilo. Quando você realizar a tarefa, você vai lá e exclui o chip amarelo, ele some do seu painel. Já com o chip alaranjado, também você consegue excluir manualmente. O detalhe é o chip vermelho. Se você tiver... você for responsável de uma tarefa que seja indicada por um chip vermelho, só quando ocorrer a circunstância que exclui o chip vermelho do processo, é que o processo vai sair do seu painel. Certo? Vou dar um exemplo. Quem faz minuta de recurso. Vamos supor que o diretor atribui para mim, Hugo, um processo que tem o chip RO pendente. Eu faço a admissibilidade do recurso e passo para o juiz assinar. A minha tarefa já foi concluída, que era fazer a admissibilidade. Mesmo assim, o processo vai continuar aparecendo lá no meu campo Minhas Atividades, porque o chip é dependente, ou RO pendente, qualquer recurso, na verdade, ele só some do processo quando o juiz assina e a movimentação é lançada. A movimentação acolhida, não acolhida, recebida, não recebida. Então, eventualmente, vocês vão continuar vendo no painel de vocês algum processo em que a atividade mesmo de vocês já foi concluída. Mas como, nesse caso específico, por causa do chip vermelho, como a regra do chip de exclusão ainda não foi criada, o processo continua aparecendo. Tem que ter essa sabedoria. Alguma dúvida a respeito da questão dos meus prazos e minhas atividades? Meus prazos, não. Meus processos e minhas atividades? Você ia falar? Sim, vou falar. Pessoal, ainda que não tenha filtro nessa tela, eu consigo, pelo menos, organizar todas as colunas aqui por ordem alfabética, por data. Clicando no nome da coluna, ele ordena. Ele não é um filtro, mas ele é um ordenador. Se vocês quiserem trabalhar só com os prazos vencidos primeiro, clica lá no campo data, aí ele vai ordenar. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Esses campos que eu mostrei são os campos do GIGS individual, dentro de cada processo. Agora a gente vai mostrar o relatório do GIGS. Olha aqui, no menu esquerdo, relatório do GIGS. Pode clicar, Cris. Esse campo relatório do GIGS, ele vai tirar um histórico dos relatórios gerais, de todos os prazos e todos os preparos que tiverem sido lançados no GIGS. Tá bom? Ele vem como padrão, o filtrozinho lá em cima, o vencidos. Ele já tira como padrão. Mas se vocês quiserem tirar os outros relatórios, é só excluir o chip, a tagzinha. Tem aqui, ó, no prazo, o próximo é o prazo vencido, o próximo é o prazo concluído. Por isso que eu falei, sempre que realizar a tarefa, conclua o prazo. Pra gente poder fazer esse relatório geral. Quanto aos preparos, é a mesma coisa. Eu tenho os preparos pendentes e eu tenho os preparos concluídos. Fez um preparo, conclui a atividade. E aqui em cima, eu tenho os prazos ou preparos sem destinatários. Que é aquele caso que eu dei o exemplo. De algum prazo que tem que ser controlado, mas você não quer que fique aparecendo direto na tela do usuário. Eu posso tirar um relatório só de prazos ou preparos sem destinatário. E aqui, o último, é o minhas atividades. Ele vai abrir o mesmo painel do usuário. Se o usuário não quiser ver lá no painel dele, lá em cima, ele pode ver aqui no relatório do GIGS. Os processos que estão atribuídos a ele. Tudo bem? Aqui no relatório também, feche aí, Cris. Também existem esses campos de filtro. Eu posso filtrar pelo número do processo, pelo tipo da atividade. O que eu tinha dito pra vocês é isso aqui, ó. Descrição da atividade. No campo descrição, ele vai aparecer aquele comentáriozinho que foi feito. Você tem que apagar os outros. Apaga esse e apaga esse. Ah, você mudou, né? Não tem problema, não. Mas aqui nesse campo descrição de atividades... Olha lá. Aí ele aparece a descrição. Que é aquela observação que a gente fez no comentário, tá? Por isso que o importante é vocês criarem padrões de comentários nos prazos. Pra vocês poderem filtrar depois, tá bom? Posso filtrar por destinatário aqui também. Pode fechar, Cris? Volta no GIGS individual do processo. Clica aqui. Aqui na etiquetinha. Abre de novo. Então, a gente passou no campo atividades. Mais abaixo das atividades, eu tenho esse campo aqui, ó. Comentários. Esses aqui são comentários, recadinhos que vocês podem colocar no processo. E diferentemente daquele recadinho do post-it que eu tinha falado mais cedo. Esses comentários aqui, eles são filtráveis. Aqui seriam comentários mais fixos no processo, que tem que ficar permanentemente. Aqueles alertas dos processos, eles foram excluídos. Não vai ter mais alerta. Aí, em vez de ter o alerta, a gente vai colocar a gestão pelos comentários. O único alerta, o único alerta que vai existir vai ser o alerta de impedimento e suspeição. Agora, aqueles alertas, partes unificadas. Você lembra daquilo? A pessoa jurídica foi unificada. Pois é, aquilo lá vai deixar de existir. Na verdade, a gente vai excluindo, não, inativando eles, né, pessoal. Eles não vão sumir automaticamente. Mas eu consigo desmarcar lá e deixar eles inativos. Eu consigo pesquisar eles ainda, só não consigo lançar mais. Não, ele não abre de cara. A parte dos comentários, pessoal, da mesma forma. Se vocês inseriram um comentário e aquele comentário perdeu a validade no processo, o ideal é que vocês cliquem no arquivar o comentário. Para depois ter um histórico de comentários ali, tá bom? Olha lá, eu cliquei no arquivar, ele sai da minha lista e vem aqui para baixo. Como que eu crio um comentário? É só clicar no mais comentário. Da mesma forma como o post-it, ele tem a diferença de visibilidades. Visibilidade local, só no órgão julgador. O restrito, só para os usuários que vocês indicarem. E o geral, o global, ele vai para todos os órgãos julgadores, tá bom? Esse comentário, diferentemente do post-it também, que o post-it só tinha 200 caracteres. Aqui ele tem 4 mil caracteres. Vocês podem escrever um textinho maior. Tá bom? Então, inserido o comentário, fecha Cris, o Giggs individual. Lá no relatório do Giggs, quando eu cliquei naquele ícone do canto esquerdo, inferior esquerdo, ele abre como padrão o relatório de atividades. Mas, clicando aqui, eu posso abrir o relatório de comentários. Por isso que eu disse que aqui é filtrável o comentário que vocês inserirem. Tudo bem? Da mesma forma, eu consigo inserir os comentários, pesquisar pelos comentários ativos, e lá em cima, naquele quadradinho, ao lado do bonequinho, os comentários arquivados. Tá. Ele só aparece no Giggs. Todas essas informações que são lançadas no Giggs, elas só aparecem no Giggs. Elas aparecem também na listagem de processos. Quer ver, Cris? Abre um processo qualquer aí. Abre a lista de processos nas caixas. Isso. Tá vendo que aqui, ó, ao lado da coluna prazo, tem um balãozinho? Esse balãozinho, se houver um balãozinho preto igual a esse na frente, é o comentário. Só que você não consegue ler o comentário por ali. ele só indica. Há comentários no processo. Aí você tem que clicar no Giggs pra abrir o comentário. Tá. Qual o balãozinho? Sim, ele foi migrado. Ele puxou pro Giggs. Tudo que vocês lançaram no balãozinho antigo, ele vai aparecer ainda no Giggs. Inclusive, as informações que o secretário de audiência... Isso que eu ia perguntar. Hoje ele vai pro balãozinho. Como assim? Lá na hora do secretário de audiência fazer a migração das atas que estão prontas pra assinatura para o magistrado, lá em observações, o que o secretário de audiência preenche lá aparece nesse balãozinho. Certo. O que o Luiz está perguntando é se... Mas é dentro do Audi? É. Do Audi. Sim. Ali, ó. Isso. Na verdade, a gente lança... Na migração. Na verdade, a gente lança o comentário na hora que a gente vai fazer a confirmação no PJE pro magistrado assinar a ata. Certo. Então, a gente lança uns comentários lá. Eu, particularmente, utilizo pra saber o que eu vou ter que... Qual o andamento que eu vou dar naquele processo. Correto. Se houve audiência, enfim. Aí, ficava nesse balãozinho. Aí, ele ia pra aquele balãozinho. Esse balãozinho. Vai ser da mesma forma. Se vocês lançavam lá e acontecia no... Porque antes tinha um lápis ali, não era? Aquele lápis de controle processual. O Giggs, ele abarcou aquele lapizinho. As funcionalidades que tinham lá vai ter aqui também. Esse teste do comentário específico apareceu. O comentário que você faz na confirmação aparecer. Eu falo que, pessoalmente, eu não fiz o teste. Mas, todo o comportamento anterior do controle processual foi replicado. Se ele funcionava no controle processual, ele tem que funcionar no Giggs. Pois não? Olha o microfone. Lá no Giggs global. Oi? Lá no Giggs global. Relatório, certo. É, no relatório. Quando eu pego os prazos vencidos aí e marco ali e apago eles todos, eles vão continuar na tarefa onde estão ali? Sim. Na tarefa ele continua. Giggs não mexe em tarefa. Se você apagar esses prazos aqui, eles vão ser deletados do Giggs e não vão aparecer naquele relatório de atividades. Tem como clicar de uma forma, selecionar e marcar como feitos lá? como realizados? Não, ele não tem como concluir em lote. Você só consegue excluir em lote. Só tem o ícone da lixeirinha lá. É uma outra sugestão. Se vocês acharem interessante fazer a conclusão de atividades em lote. Mas aqui não tem como fazer. Tá bom? Beleza. Alguma dúvida, pessoal, na questão do funcionamento do Giggs? Várias, né? No dia a dia de vocês, vocês vão... A gente apresenta... A nossa intenção aqui nesses treinamentos é apresentar a ferramenta. Vocês vão achar uma melhor forma de utilizar... Qual é que é? Não, enlouquece não. Vocês vão achar uma forma de melhor utilizar a ferramenta. Tem o manual do Giggs. Tem tudinho. Lá no hamburguinho. Vamos ver uma tela só aquela parte final de registro de atividades que eu fiz. Ah, tá. Não. Volta lá, Cris. Abre o Giggs individual. Você fala esse checklist? Tá. Isso aqui, pessoal, esse checklist da execução aqui ele é uma ferramenta também que soma no controle da unidade. Teve gente que falou que não vai usar o checklist da execução. Porque tudo que for lançado nesse checklist da execução tem que ser lançado manualmente. Não comunica aquelas obrigações de pagar que a gente registra. Os pagamentos que a gente registra. As diligências que são feitas. Nada daquilo comunica automaticamente com o Giggs. Isso aqui seria só uma forma de anotação a mais que foi criada. Mas já tem a solicitação de que, além do responsável, a gente poder colocar o responsável em lote e lançar em lote também. Já tem a solicitação de poder fazer o checklist em lote, de fazer atividades em lote. Mas, por enquanto, não é feito. Pois não? Perguntou se o checklist da execução vai ser pesquisável. Por enquanto, ainda não. Acha que é interessante? No relatório ele aparece? Entendi. Não dá para... Isso aqui não é filtrável. Você tem que entrar dentro do processo e olhar. Por enquanto, é assim. Ele aparece no relatório? Não. No relatório ele não aparece. O problema é esse. Essa questão do checklist das atividades, ele não existe. O relatório de checklist. ele só existe o relatório de prazos e de comentários. O checklist da execução, no caso, vocês teriam que ficar olhando processo por processo. Se quiser fazer um controle dessas diligências que foram realizadas para conseguir pesquisar depois, tem que escrever a diligência lá no comentário. Escreve no comentário. Bacen negativo. Sei lá. Renajude. Já feito. E vai arquivando. Isso aí dá para filtrar. agora essa parte do checklist da execução não dá para filtrar. Sim. Sim. Exato. Tudo bem? O legal do checklist da execução é o seguinte. Vocês colocam aqui um valor de execução qualquer e uma data. Pode ir. escrever qualquer coisa, Cris. Beleza. Clique em novo executado. Seleciona o executado. É tudo manualmente. Ele só puxa dos dados da autuação, mas nada é incluído automático. O legal seria o seguinte. Você vai colocando... Clique em nova atividade, Cris. Dá para colocar qual foi a atividade realizada. Bacen, bota a data. E se essa atividade foi negativa, parcial ou positiva. O que eu achei mais útil seria isso, porque ele gera uma legenda. Toda vez que vocês abrirem o checklist da execução e olhar naquela legenda, se ela for verdinha, significa que a atividade realizada foi positiva. Se for vermelhinha, é porque foi negativa. e se tiver cinza, é porque não teve nenhum resultado. Se vocês quiserem utilizar, pode utilizar. Tá bom? A ferramenta está disponível. Oi? Perdão? Essa ferramenta é aberta a partir do Gigs. Abrir o Gigs. Aqui embaixo tem checklist da execução. Todos os processos, mesmo os que não estão na execução, tem esse item aí no Gigs. Tá bom? Então, a questão do Gigs é essa. Isso aqui é assim que vocês vão fazer o gerenciamento de processos na unidade de vocês. Sempre lembrando, se for utilizar o Gigs, se vocês falarem que vão utilizar, porque também não é obrigatório, como eu disse, isso aqui não interfere na movimentação processual, não interfere no fluxo, não tem implicação estatística, é só para auxiliar. Mas, se forem utilizar, lembrar de concluir nas atividades, de arquivar nos comentários para gerar o histórico. Tá bom? Certo. Continuando aqui, será que o sal vai abrir? Não. O sal está fora. Depois a gente fala do sal. Tá. Pessoal, prosseguindo aqui com o nosso treinamento, eu vou falar um pouquinho do GIM. Essa é uma parte voltada exclusivamente para juízes. o GIM é esse íconezinho do martelinho aqui, significa gerenciador de informações de magistrados. O GIM, ele aglutina todos os processos conclusos ao magistrado de qualquer órgão julgador. Por exemplo, a crise, ela está com o perfil de magistrado lotado na terceira vara de Brasília, mas ela tem processo concluso na décima sétima, na décima terceira, na vigésima. Isso aqui serve para que o juiz não precise ficar entrando em vara por vara para poder assinar as minutas dele. Tá bom? Isso aqui ele já já existe, já é de longa data, mas é sempre bom frisar. Tá bom? Qual é o detalhe do GIM? Esse botão aqui, assinar expediente que está aqui embaixo, zerado, o de baixo. Esse assinar expediente, por enquanto, ele não está disponível. Tá? Porque não tem como a gente vincular um expediente ao magistrado. Porque isso aqui ele puxa a conclusão. Esse assinar expediente, ele vai estar disponível quando o PEC for internalizado. PEC, eu vou falar o que é o PEC. O PEC é uma ferramenta que chama Preparar Expedientes e Comunicações. O PEC, ele vai substituir três tarefas existentes hoje no PJE, que é o minutário expediente da secretaria, o Dar Ciência às Partes, que era o Dar Ciência Antigo, e o PAC-2, o Preparar Ato de Comunicação. Essas três tarefas vão ser substituídas por uma só que vai chamar PEC, Preparar Expedientes e Comunicações. No PEC, por isso que quando a gente abre a análise de conhecimento, a análise de liquidação, essas três tarefas estão sem o ícone. Ela está com esse menos aqui, porque elas vão ser extintas. Por isso que... Pode perguntar. Eu peço até desculpas porque o que eu vou perguntar não é referente a esse assunto, mas como eu acho que esse painel não vai ser mostrado depois... Sim. Vai sim. Eu vou passar nele. Não, é porque a análise de conhecimento, o que eu abri um chamado para a nossa TI para verificar isso, e depois eu não achei a fundamentação, o Tchangelog, enfim, e perguntei para o Tony, ele falou que isso que eu vi é correto. Lá na análise de liquidação, dependendo do processo, de conhecimento, perdão, aquela tarefa, transitar em julgado, ela só poderia ser mostrada e para mim isso eu tenho certeza que eu já vim em algum lugar. Só quando tiver solução. Isso. Isso existe? Na regra da 1x, era dessa forma. Ele só abria o trânsito em julgado quando tivesse solução. Quando eles criaram essa tela nova, o trânsito ficou aberto. A gente abriu um aixo e isso é um problema. Não deve ser assim. Eu e a Joléia, a gente até comentou em uma ixi uma vez, falando isso, porque quando a gente lança o trânsito em julgado, ele abre iniciar liquidação, iniciar execução. Aí dá para passar o processo para frente sem ele ter sentença. Na nossa concepção, e já foi aberta uma demanda para corrigir, isso é um erro. Não deveria. O trânsito em julgado deveria estar vinculado à solução do processo. Por enquanto, tem que ser feito o controle no olho. O servidor tem que ter esse cuidado de olhar na timeline e ver se tem solução. Mas, por enquanto, ele vai vir dessa forma. Ele vai vir liberado o trânsito em julgado. Pois é, aí dá para cancelar. Mas isso aqui, na minha concepção, isso aqui é um erro. Onde a gente estava, Cris? Deixa eu aproveitar que você saiu um pouco do foco aí. Aqui no nosso regional, a gente usa muito acesso à contadoria. Todos os diretores têm. Só que o acesso à contadoria sempre fica em cima. E a gente, quando vai mexer, a gente quer mexer na nossa unidade. Então, toda vez, a gente tem que abrir o sistema, tem que ir lá e mudar para a nossa unidade. Ah, tá. Entendi. Isso aí não tem como escolher. O pessoal reclama disso mesmo. Vocês queriam que aparecesse um padrão na vara. Não, não tem como não. Tem como dar como sugestão? Pode. Sim. É sugestão. Olha aí. Tá. Pois é. Isso aí, magistrados sempre pedem isso também. Porque, às vezes, o juiz está vinculado a várias. Porque o servidor, em regra, ele fica só na dele. A realidade aqui de vocês é essa, de vocês terem mais de uma lotação. Eu estou com o magistrado trabalhando, ele entra de férias. É, vamos ao exemplo. O magistrado titular, ele entra de férias. Aí, todos os despachos vão ter que ser feitos pelo magistrado substituto. Certo. Então, quer dizer, deveria ter um lugarzinho que eu falo, opa, esse mês, essa semana, como padrão, o juiz está... Eu não sei, Cris. Eu acho que é na próxima versão que vai ter isso. Eu tinha feito uns testes no PJT e eu tinha detectado o seguinte comportamento. Quando eu escolhi um juiz para uma conclusão, as próximas conclusões vinham como padrão aquele último. Alguma coisa assim, entendeu? Mas eu não sei se nessa versão, agora, isso foi implementado. Mas leva também como sugestão. O senhor acha que vai vir junto com a conclusão da nova versão? Vai ter uma nova... Na 2.5 vai ter uma nova conclusão. Mas hoje teria que pedir, em princípio, pedir para alterar, para deixar o magistrado, o substituto como titular da unidade. Esse aqui é o antitudo. Sim, aquele antitudo vai estar. Sim. Pessoal, prosseguindo aqui, vamos falar do fluxo, do análise. Não, do GIM. Volta no GIM, tá? Está certo. Tá. Aqui no GIM, só para a gente concluir aqui a parte do GIM, que eu estava falando antes. Aqui em cima eu tenho os botões das unidades, certo? Clica aqui no Exibir Todos, Cris. O Exibir Todos, que é um botão que tem ali em cima, ele exibe todos os processos na unidade selecionada. Ele não vai exibir todos os processos de todas as unidades na mesma listagem, tá? Em suma, o GIM é isso. Não tem muito segredo, tá bom? O GIM não é utilizado por servidor. O GIM é só para juiz. Tá bom? O pessoal perguntou o seguinte. Ah, se o processo tiver... Se eu tiver que colocar um processo para o juiz assinar um expediente, um ofício, um alvará, que é feito lá no minutário expediente. Nesse caso, teria que ser feita uma designação de responsável por tarefa lá no GIGS. Se vocês forem trabalhar dessa forma, por exemplo, volta lá no painel global, o Cris. Algum arquivo foi feito lá no minutário expediente da secretaria. E vocês têm que colocar aquele arquivo para um juiz específico assinar. Como aquele arquivo não aparece no GIM do magistrado, a gente sugere que vocês cliquem. Clique aqui, nessa parte branca, Cris, do responsável. Quando a gente clica aqui, ele já abre o modal de atribuição de responsável. Aí vocês colocam o nome do juiz lá, que aí aquele processo vai aparecer para o magistrado. Mas não vai aparecer no GIM, vai aparecer no meu painel. Não, não. Esse não tem conclusão. Esse aí é o minutário expediente. É, é para o expediente. Isso, é o magistrado. Isso, é um aviso. É, tem que avisar. Nesse caso, fala, doutor, tem um processo para o senhor assinar. Aí o juiz clica no meu painel e aparece o processo. Ali, olha. Ali no painel do GIM, na tela inicial, quando eu quero atuar ou assinar um documento de uma outra vara, eu preciso clicar lá em cima onde está a fotozinha lá e trocar lá em cima qual é a vara para que eu possa assinar. Volta para o GIM. O GIM, na verdade, ele foi feito para não precisar que o senhor faça isso. Não, pois é. Mas até agora era assim. Eu quero saber se houve essa mudança. Se eu, por exemplo, clicar em uma outra vara, eu consigo assinar diretamente ou eu tenho que trocar lá em cima? Não precisa trocar. Não precisa mais. O senhor pode clicar direto. 21ª vara. Clica na 14ª, Cris. Olha lá. Clica no minuto. Pois é, mas eu continuo lá em cima na 21ª, está vendo? Isso, não muda a sua lotação. Pois é, mas eu não consigo assinar. Consegue. O senhor vai conseguir. Pode clicar que vai dar certo. Então foi alterado isso. Ok. Vai dar certo isso aí. A assinatura em lote está funcionando, né? Beleza, então. Assinatura de ata de audiência. As atas de audiência, elas aparecem no assinar atas. Ali, o magistrado, ele tem um menu específico de assinar atas de audiência. Ele ainda puxa a tela da 1X na assinatura. Não mudou. Então é só o atalhozinho. Clicar aqui em assinar atas de audiência. Pois não? Saindo aqui uma importante sugestão de melhoria. Acho aqui bem válido. Não, é que você estava mostrando aí na tela anterior que você mudou de vara. Ok, ele consegue assinar, mas lá em cima continua 21 e em nenhum lugar mostra que os processos que você abriu ali da tarefa são de outra vara. Não tem nada dizendo aí de que vara que são esses processos que abriu. Não tem nem esse detalhe em lugar nenhum para o juiz. Quando clicar no ET, clica no ETzinho? Não, sim, mas sem abrir o processo. Como é que eu sei que aquela listagem de processos que eu abri ali é da outra vara? Não, o final do processo muda. Ele fica destacado. Olha aqui. O botão selecionado fica destacado em azul. Aí, depois que você abre a lista, de fato, não aparece. Entendi. Isso pode confundir o magistrado, porque, dependendo da vara, gosta de assinar de um jeito ou não. Não, é. De fato. Mais uma anotação, por favor. Ótimo. Clica. Abre o processo ali e não está ali. Ele não aparece. Pessoal, vamos prosseguindo, então. Volta. Deixa eu ver aqui. Eu vou... Ele está no... Está no drive. Está no seu drive. Pode abrir, que ele vai dar certo. Como eu disse no início, uma das grandes novidades da versão 2.4 é a possibilidade de assinatura de documentos sem a utilização de certificado digital pessoal, pelo usuário. Na verdade, quando a gente fala que vai assinar sem certificado digital, o usuário que está assinando não vai precisar de estar com o token dele. Mas, por baixo, por trás dos panos ali, vamos dizer, existe um certificado digital que vai ser um certificado único do tribunal. A regra, ela não mudou. Qualquer documento assinado no sistema tem que ser via certificação digital. Mas a gente criou uma ferramenta, a gente, que eu digo o pessoal do TRT da 5ª região, criou uma ferramenta que permite a validação de um usuário pelo celular e, depois que aquele usuário é validado, o sistema, utilizando o certificado digital geral do tribunal, faz a assinatura do documento e anexa o documento ao processo. Entra no drive, Cris. Pessoal, enquanto ele vai pegando as telas ali, eu vou repassar uma sugestão que eu achei interessante em relação principalmente ao Alvará. Porque os Alvarás, hoje, no Minutário Expediente Secretaria, eu não consigo vincular a um juiz, não faço concluso para o juiz, então não vai aparecer no GIM. A ideia, que eu achei interessante até, como normalmente o diretor confere o Alvará, o pessoal sugeriu de deixar a tarefa, analisar o Expediente Secretaria, colocando o diretor como responsável dessa tarefa. aí o processo vai para o meu painel do diretor, ele analisa e aí depois ele vincula o responsável, ele altera o responsável para que fique o juiz que tem que assinar. Aí o juiz vai lá no meu painel e tem acesso e consegue assinar o documento. Esse computador aqui não abre o Google. Como assim? Não abre. Você dá o próximo e não abre. Nem no Chrome? No Chrome não vai? Nem no Chrome não vai. Fica. Vamos lá pelo manual, então. Os manuais. Vai dar certo. Beleza. Pessoal, eu ia utilizar uma apresentação que a gente tinha feito ali no Drive, só que o Drive aqui não abre. A gente vai tentar explanar aqui para vocês da melhor forma possível. É o seguinte, apesar do projeto chamar assinatura por QR Code, na verdade, a gente só vai utilizar o QR Code de fato na primeira vez que for parear o processo no sistema. Não é que toda vez que vocês forem assinar precisa de um QR Code para assinatura. O QR Code só serve para parear o celular e para validar aquele celular no sistema. Está bom? O pareamento do celular é feito pelo menu completo, lá no menu hambúrguer. Volta, Cris. Fecha isso aí. Só para a gente voltar para o pessoal acompanhar. Eu abro o painel, meu painel de trabalho, clico em menu completo e clico, digita aí, móvel. Pronto, pareamento de dispositivos móveis. Por aqui é feito o pareamento do celular. Está bom? Para que seja possível fazer esse pareamento, todos têm que ter o JTE, o aplicativo de consulta JTE instalado no celular. Está bom? sim. Volta. É porque é o seguinte, só vai estar disponível depois que o tribunal instalar a nova versão e depois que liberar a assinatura pelo QR Code. Depende do tribunal. vai mostrar aquela íconezinha que vai aparecer o JTE. Sim, a intenção, eu vou ver se eu acho ela aqui porque ficou prejudicada a apresentação. No JTE de vocês, para acessar o JTE tem que ter o cadastro de login e senha, que era aquele que a gente falou no início da apresentação. Todo mundo tem que ter o cadastro de login e senha. Beleza. Volta lá para o pareamento. Quando vocês logarem no sistema, no JTE com seu login e senha, quando a funcionalidade estiver disponível, vai ter um ícone escrito token lá no JTE de vocês, só quando estiver disponível. Cadê, Cris? Clicando nesse ícone token, ele vai abrir a tela de pareamento. Vocês vão clicar aqui dentro do... Volta, Cris, lá para dentro do PJT. Vão clicar aqui nesse botão gerar QR Code. Pode clicar. Você não possui e-mail cadastrado? Tá. Todo mundo também tem que cadastrar um e-mail válido para que seja mandado um código de validação para o celular. Até para cadastrar no próprio JTE tem que ter esse e-mail cadastrado, esse e-mail válido. Olha ali. ele gera o QR Code essa única vez. Vocês vão abrir o JTE, vão clicar no botãozinho token que só vai ter depois que atualizar a versão. Nessa versão agora não vai ter. E vão permitir que o sistema, que o celular faça a leitura. E vai pedir aquela permissão. Permitir que o aplicativo utilize a câmera. É alguma coisa assim. vai ser enviado um código de confirmação para o e-mail que estiver cadastrado. Certo? Já foi, já está escrito aqui. Código de confirmação foi enviado ao e-mail tal do servidor. A validação do sistema depende de três campos. ela depende do PJE, do JTE e do e-mail. Vocês têm que ter essas três. Então, peraí. Desculpa. Pode falar. Só para ficar bem claro aqui porque eu e o meu amigo aqui estamos no impasse. Você pode voltar no primeiro lá, no parear, no pareamento? No pareamento. Essa primeira condição de eu sair do pareamento para ir agora para... Sem ser essa tela aí. Para oferecer esse código aí, tem que estar esse token no JTE ou eu consigo fazer isso antes do meu tribunal migrar para a versão. em homologação. Não, não consegue. Então, quer dizer, aqui ali gerar... Isso, obrigado. Esse gerar QR Code eu não vou conseguir fazer em homologação porque eu não tenho aqui no JTE o token. Exato. É isso? Isso. O JTE existem... Cada tribunal ele libera algumas ferramentas do JTE de acordo com a sua produção. Como a versão 2.4 de vocês ainda não está em produção, a opção token e não vai estar disponível no JTE. No nosso tribunal, lá na 18ª região, a gente já instalou a versão 2.4 e mesmo assim a funcionalidade token ainda não está disponível porque ainda não foi... Eles não ainda... não sei se adquiriram ou não sei se configuraram a questão do certificado digital que vale para todo mundo, que vale para o tribunal. Então, depende disso. O tribunal ele tem que configurar o sistema principalmente com essa questão do token genérico para que a funcionalidade funcione sendo repetitivo. Obrigada. Não. A funcionalidade é o estagiário? Não. Não. O estagiário, a gente está fazendo um mapeamento e uma nova... Está retrabalhando os papéis do PJE. Aí vai ter o papel do estagiário. O estagiário vai poder fazer praticamente tudo, menos assinar. É, mais ou menos. Está no mesmo, gente? Está. Está. Já que a gente pulou para esse assunto, eu também já vi um estagiário nosso. E, assim, gente, vocês me perdoem, mas eu vou fazer uma colocação com relação à segurança. E eu, como homologadora do tribunal, eu preciso estar levantando esses questionamentos. As minutas de sentença, de decisão, eu acho e sei que muitos concordam com o meu achismo, que não deveriam estar visíveis para o estagiário. Existe uma possibilidade e é possível que o tribunal lá no superadministrador mexa naquele papel... No papel, não. É, na relação papel-atividade. E possa tirar do estagiário... A ideia é essa. esse novo desenho dos papéis que está sendo desenhado para a versão 2.5, ele vai permitir que o tribunal altere essas permissões. Seria isso, não é? Ah, se o tribunal quiser que o estagiário... A décima oitava quer que o estagiário veja a minuta, ele vai poder. A décima região não quer. Também vai ser configurável. Mas isso é no novo projeto de papéis, que ainda não foi... Perfeito. E a gente não pode mexer aqui no regional? Eu não sei. Eu não sei se tecnicamente é possível, mas se tem algum regramento que proíbe, eu não sei te dizer. De fato. Tá? Sinceramente. Tá. Isso aí também vai ser uma decisão do tribunal. Se o tribunal entender que não vai mais pagar certificado digital para os usuários, ele pode fazer isso. Depende da... Tá. Isso é uma questão administrativa. O sistema vai permitir que assine sem o token. Aí vai depender do tribunal. Tá. Tem como cadastrar a senha por fora. A gente consegue cadastrar. Tem. não, mas é... Tem que... Não, é o seguinte. Se a gente cadastrar o usuário como servidor, eu te cadastro, você nunca acessou, é um servidor novo do tribunal e ele não tem certificado digital. Eu consigo cadastrá-lo como servidor, com o CPF normal, vinculo um e-mail a ele, um e-mail funcional, no cadastro de pessoa física. Depois, quando ele for acessar o PJR, se ele colocar o CPF dele e esquecer a senha, é mandada uma senha para o e-mail. Seria essa forma de cadastramento por fora, sem o certificado digital. Pessoal, só voltando... Na verdade, só finalizando, para o estagiário vai ser dessa forma. A gente vai cadastrar, o administrador vai cadastrar ele, vai vincular ele ao tribunal e até o diretor de secretaria pode vincular ele como estagiário também. Aí ele tem que clicar lá e esquecer a senha. Sempre lembrando, se vocês cadastrarem, vincularem o estagiário a unidade de vocês, coloquem um prazo final, porque o estagiário vai ter acesso a tudo e ele tem um prazo máximo que ele vai ficar... Servir ao tribunal. Então, sempre lancem a data final. Então, se por acaso ele ficar com acesso por mais tempo, não vai ser por tanto tempo de eterno. Só voltando ao cadastramento do QR Code, porque, como eu não consigo mostrar que de verdade, a gente tem que ir falando e ver se vocês vão entender. A Cris abriu ali o manual, já tem o guia de cadastramento. Volta lá, Cris, então, para o QR Code. Beleza. Clica no gerar QR Code. Depois de clicar no gerar QR Code, vai ser enviado um código de validação para o e-mail, como eu falei. Vocês vão pegar o JTE, vão fazer a leitura daquele QR Code. quando fizer a leitura do QR Code pelo JTE, ele vai aparecer. Já viu o WhatsApp Web? Quando a gente lê aquele negócio, ele aparece o WhatsApp na tela. Quando a gente fizer a leitura do QR Code, vão aparecer os nossos dados lá naquela tela de pareamento. Vai lá, Cris. Clica em gerar QR Code. Quando ler o QR Code lá, vão aparecer os nossos dados e vai aparecer embaixo um campo para digitar o código que foi enviado para o e-mail. Para o e-mail. Não, é para o e-mail. É o e-mail cadastrado. Digitando aquele código que foi enviado para o e-mail aqui no campo de pareamento, o celular já vai estar pareado. Certo? Aí vai aparecer ali embaixo qual é o celular, qual é o sistema operacional, se é Android, se é iOS. Aparece tudinho. E a data de pareamento. Cada usuário pode parear mais de um celular. Não é um celular por usuário. Se vocês quiserem parear dois, três, quatro celulares, não tem problema. Vai ser possível parear. Tá bom? Beleza. Olha lá. Gerar QR Code. Aquilo ali é a tela, como se a gente tivesse clicado. Olha lá. Clica no escanear QR Code. Isso aí é lá no JTE. Ele vai aparecer a tela. Desce, Cris. Olha lá. Aparece o código de confirmação. Aquele ali é o código enviado por e-mail. Tá bom? Fez esse pareamento, como que é feita a assinatura em si com o QR Code? Primeiro, para ser aberta a possibilidade de assinar por QR Code, a gente tem que ter acessado o PJTE sem o certificado digital. Se você acessou com o certificado, ele não vai te dar a opção de assinar. Porque ele entende que se está com o certificado, tem que assinar com o certificado. Beleza. No momento em que clicar no botão assinar digitalmente, tendo logado sem certificado digital, ele vai aparecer um modal escrito deseja assinar com o QR Code ou com o certificado. Ele ainda dá a opção de assinar com o certificado depois. Mas a questão do QR Code é o seguinte. Você pode utilizar um único código de assinatura para ter validade enquanto você estiver logado no sistema. Por exemplo, eu fiz o login no sistema hoje de manhã, gerei o código uma vez, aquele código pode valer para todas as minhas assinaturas enquanto eu não fizer o log off do sistema. Enquanto eu estiver logado, aquele código vai servir. Ou então, eu posso escolher a opção de gerar um código a cada assinatura. Se vocês acharem que o mais seguro é isso, vocês podem gerar um código a cada assinatura. Esse código é gerado dentro do JTE. Também. Para parear o celular, eu falei que vocês clicam no token para ele abrir a leitura do QR Code. Depois que o celular é pareado, toda vez que vocês clicam naquele item token do JTE, ele vai gerar um código de assinatura. É com esse código de assinatura gerado no JTE que vocês vão digitar lá no campo de assinar no PJTE e vão validar a assinatura. Por isso que eu disse que o QR Code na verdade é só na hora de parear. As assinaturas de fato são feitas como se fosse o aplicativo do Bradesco que a gente clica na hora de acessar o Internet Bank. Não é assim? Que a gente gera uma senha e ele me dá um código. É mais ou menos daquela forma. Olha lá como aparece na tela. validação de dispositivo móvel aí ele pergunta se você quer que aquele código valha a pena autorizar todas as assinaturas durante a sessão selecionar o código de autenticação para cada assinatura ou utilizar o certificado digital. Que é o pendrivezinho. Então se vocês não ficarem saindo do sistema em tese daria para gerar um código só no início da manhã e assinar o dia todo. Aí depois quando clicar no assinar não é que você vai ter que ficar digitando o mesmo código também. Ele já assina direto. Digita o código uma vez depois cada vez que clicar no assinar ele já assina direto. Essa é a assinatura QR Code sem certificado digital. Aí sempre que desconectar sair da sessão tem que fazer esse pareamento novamente. Parece um pouco chato de vou ter que fazer o pareamento de novo só que é questão de é que se sair de sessão. Oi? Não, a assinatura que é toda vez mas o pareamento é só uma vez. Por questão de segurança também pessoal não ficar para sempre o mesmo ali. Ficou tranquilo essa questão do QR Code? O procedimento falando parece complicado mas quando vocês abrirem na produção e tiver a opção QR Code ele é bem intuitivo ele vai dando os passos ele fala que foi enviado o e-mail e lá no QR Code também no JTE ele fala o campo de digitar o código de validação do e-mail. Tá bom? O problema é que aqui no nosso ambiente que a gente usa a gente não consegue simular a validação. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida na questão do QR Code? O que a Cris falou aqui é um detalhe também que eu falo a parte boa da ferramenta e depois eu venho com o ruim. Essa assinatura com QR Code sem certificado digital ela só é possível nas telas que foram migradas para a versão 2.0 nas telas de assinatura migradas. E a única assinatura que foi migrada apesar daquela assinatura do anexar documento aparecer na cara nova ela não foi migrada de fato por trás. A única assinatura que é possível fazer que foi de fato migrada são assinaturas de minutos pelo magistrado. Então no primeiro momento somente o juiz vai conseguir assinar sem certificado digital. mas isso já vai ser isso aí vai ser corrigido. Isso é temporário. Próxima versão 2.5 vai liberar? Sim, na 2.5 já é para estar. A gente espera que venha antes também mas aí eu já não sei se vai dar para vir antes. Mas você diz em versão hotfix? É. Eu acho que é muito difícil vir, né? Pois é. Na 2.5 já vai estar. Em dezembro já está aí, né? Três, quatro meses. Tudo bem? Beleza. Falar um pouquinho pessoal do novo fluxo que a gente viu que desde a versão 2.3 está sendo alterada e agora foi alterada mais um pouquinho, tá? Volta para a análise de conhecimento, Cris. Pronto. Vou dar uma geral aqui nessa tela da análise e falar algumas especificidades, tá? De alterações do fluxo. Primeiramente quando vocês estiverem trabalhando na tela nova vocês vão ver que sempre vai haver alguns ícones que são coloridinhos e alguns ícones que são esmaecidos são cinza. O ícone cinza a gente não consegue clicar em cima. Qual que foi a ideia de deixar o ícone não clicável aparecendo? É para a gente ter uma ideia uma noção de memória fotográfica e saber onde cada tarefa sempre vai estar, tá? Independentemente se eu posso ou não utilizar aquela tarefa naquele processo ela sempre vai aparecer no mesmo local isso aí facilita a usabilidade, né? Uma outra coisa que mudou que ficou muito boa é aquela questão de não ficar mais aparecendo o próxima ação pequenininho que tinha nas telas da 1x quando a gente ia clicar em próxima ação tinha que abrir a combo box lá embaixo próxima ação aí ele abria aí às vezes o colega clicava na tarefa errada e confirmava agora não com um clique só a gente consegue movimentar o processo no fluxo o detalhe da barrinha azul da barrinha colorida indicativa de fase também aparece aqui na tarefa não, isso aqui é azul estava escrito lá em cima, né? não, não aqui, a execução é o cinzinha a barrinha ela aparece tanto na tarefa como no detalhes do processo tá bom? volta lá Cris isso, beleza a gente tem oi? todas as tarefas que estão disponíveis então na análise vão aparecer aqui a gente vai ver que nas outras tarefas clique em cumprimento de providência Cris por exemplo toda tarefa que tem uma entrada a gente tentou criar uma saída também para o nó de desvio praticamente cair em desuso então toda vez que a gente tiver em uma tarefa qualquer tendo esse botão análise ele significa a saída da tarefa ele volta para uma tarefa genérica tá bom? clica no encaminhar ao Sejusk olha aqui o encaminhar ao Sejusk tem duas novidades primeiro aparecem aqui já os Sejusk abertos para vocês selecionarem se tiver mais de um Sejusk atendendo a um órgão julgador já vão aparecer todos eles aqui eu não sei se na prática isso acontece e tem essa opção aqui de cima de manutenção da audiência no órgão de origem o fato de remeter o processo ao Sejusk não implica automaticamente o cancelamento da audiência no órgão julgador de origem vocês podem cancelar caso queiram e o cancelamento pode se dar dessas duas formas ou cancelando de fato e deixando o horário aberto ou cancelando e bloqueando o horário no órgão às vezes o pessoal oi? ele deixa reservado é mais ou menos isso o horário vai ficar bloqueado quando você mandar o processo para o Sejusk com essa opção cancelar bloqueando o horário naquele dia da pauta que o processo estava não vai entrar outro nem manualmente falando porque é um bloqueio de horário mesmo não é um bloqueio para marcação automática ou então vocês podem manter a audiência o processo eventualmente ele pode ter duas audiências designadas uma no órgão de origem e uma no Sejusk tá bom? tem também o retorno que antes a gente escolhia encaminhar ao Sejusk o processo sumia mesmo que haja só um Sejusk atendendo o órgão julgador ele sempre vai dar vai abrir aquela janela aquela tela de confirmação tá? um processo que foi encaminhado a um posto avançado eu lá na minha consulta faço a consulta hoje eu não vejo nada na minha tela eu tenho que eu tenho que ir lá em localização foi corrigido isso? tem previsão? não porque isso é considerado uma característica correta não é considerado um erro se você manda o processo para outro órgão julgador seja Sejusk ou posto avançado ele some de fato do painel da vara ele some do acervo da vara ele é considerado fora do acervo da vara é, mas o que eu sempre digo uma coisa é teoria outra coisa é trabalhando eu estou ali trabalhando com o processo faço uma pesquisa da vez que a pessoa me liga eu faço uma pesquisa na minha consulta não acho eu tenho que sair de lá lá em localização para informar para a pessoa que o processo dela não está na vara eu acho que são coisas mínimas que poderia ser resolvido com a informaçãozinha lá você consultou tem a movimentação ele gera movimento o usuário externo tem acesso ao movimento o que eu quero dizer na prática eu acho que para um desenvolvedor bastava colocar lá está na vara você fez a consulta seu processo não está aqui mas está em tal lugar uma informação básica mínima que resolveria hoje o dia a dia da gente é como o pessoal falou é um cliquezinho a mais tem que voltar entendeu uma informação básica o que tem hoje é o localizações mas é o que eu estou te falando eu estou na minha tela de pesquisa no meu quadro geral fiz uma consulta não apareceu lógico eu tenho que desconfiar que eu tenho que clicar de novo em localização digitar o número do processo todinho de novo só para ter a certeza essa informação num clique numa informação eu já resolveria mas aí tu vai considerar que em qualquer qualquer processo de qualquer vara ele teria que dar essa informação não 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 fica aí a questão o processo passou pela vara não não aí a não não gente assim pelo que o colega falou seria assim só para os casos de sejusque e posto avançado ou seja o processo ainda está vinculado àquele determinado órgão julgador vai dar o sistema dar esse aviso se não por o pelo uso da funcionalidade a ser criada o processo que não tiver essa informação vai ter que ser verificado em localização isso ajudaria demais no dia a dia da gente então tem que notar aí porque isso também é uma melhoria eu acho que é mais fácil fazer um relatório dessa informação do que ele ele dá essa informação tipo fazer um relatório dos processos que foram para o sejusque em determinado período é um caso não sei se vai porque é outro órgão julgador ainda que fique vinculado o Cris sabe o que resolveria isso também eu não lembro onde é que está isso se ele fosse tratado como um processo que está no segundo grau só que é diferente porque ele fica mais registrado no segundo grau ele fica lá guardando a apreciação sabe aquele histórico a localização você tem um quadro por favor clica na localização clica lá Cris menu completo localizações isso pronto tarefas isso lá na outra aba sem ser na aba que eu digito o processo se não tiver mudado se estiver mandando para um x não localização está indo para um x treinando é eu devia estar mandando abre é que é que isso que eu estou falando não resolveria a questão da sua pesquisa tá bom isso que eu estou pensando é porque eu estou pensando lá na tarefa que tem lá um número de processos que estão em cada tarefa os processos que estão no posto avançado naquele momento assim fazendo uma analogia seria mais ou menos como acontece no segundo grau quando o processo está guardando o pauta guardando sessão de julgamento o processo ele sai do gabinete está na turma excelente ele fica na tarefa guardando sessão de julgamento no gabinete seria isso a sugestão isso isso aguardando apreciação pois é eu entendi a sugestão entendi a localização está aberta aqui por tarefa está vendo ali na outra aba porque o grande problema que eu entendo disso daí é que você não tem o número do processo por exemplo os processos encaminhados para o posto avançado se a gente tivesse ali o número dos processos mas aí seria um link para poder dar essa mensagem que o Bonfim falou esse processo está no posto avançado talvez sairia daí Cris vamos lá voltando para o pois não aqui o microfone passa o microfone para trás por favor é porque não existia movimento específico vamos ver se foi criado o movimento Cris clique em análise esses movimentos aí quando a gente cria tem que ser comunicado com a gestão também abro a tarefa deixa eu copiar o número do processo aqui deixa eu aqui clica na tarefa e bota lá encaminhar ao posto avançado o posto avançado agora também ele tem saída que antes não tinha quando a gente encaminhava para o posto ele sumia da vara a gente nem sabia agora a gente tem que confirmar qual é o posto avançado que eu quero encaminhar contadoria Brasília dá um ctrl f que ele puxa contadoria você não está cadastrada na contadoria de Brasília então espera aí deixa eu entrar digita aí não isso aqui é só para a gente ver se está sendo gerado um movimento de remessa contadoria para resolver a digita Brasília Cris Brasília vai trazer todos não mas eu consigo pesquisar vai lá bota aí processos pesquisar a consulta de terceiros ela já está apontando para a tela nova clica aí no número esse ambiente é muito quebrado não vai deixar depois eu cadastro a contadoria a gente já pode aproveitar vou fazer o seguinte eu vou aproveitar que eu não estou cadastrado na contadoria e vou mostrar para vocês como é feito o cadastro de servidores na unidade volta Cris calma você está muito ansiosa eu vou mostrar como é feito o cadastro de pessoa física porque cada diretor agora vai poder cadastrar os próprios cada diretor vai cadastrar os próprios servidores tá bom desculpa Cris olha aqui no menu completo a gente digita cadastro de pessoa física isso aqui é como o diretor vai fazer o cadastramento de novos servidores na unidade não não precisa o servidor o próprio diretor faz o cadastro tá bom ele abre essa telinha de cadastro de pessoa física a gente pode entrar com o cpf da pessoa pode clicar olha lá apareceu apareceu o nome da pessoa a gente clica nesse lapisinho aqui ó de alterar pessoa ele abre essa tela para a gente dar os perfis para o usuário no caso se for o servidor a gente só vai dar perfil de servidor olha o tanto que é facinho agora cadastrar a pessoa antes eram dois passos eu tinha que dar uma localização depois a visibilidade agora a gente escolhe o órgão julgador escolhe a contadoria e Cris que aí já vai para eu só consigo botar no meu órgão ah tá você está no órgão você tinha que entrar como administrador o diretor ele só consegue cadastrar no próprio órgão julgador ele escolhe qual é o órgão qual é o papel ele já preenche a localização automaticamente e aquela aba de visibilidade que era uma aba externa ela já está vinculada à mesma tela de cadastramento ou seja no dia a dia do diretor de secretaria ele só vai escolher o papel e a data inicial e a data final e clicar em gravar feito isso é porque já existe feito isso o servidor já vai estar incluído na unidade é o papel do estagiário conhecimento é o papel do estagiário é só o nome não é que ele seja só conhecimento é o nome que deram lá estagiário conhecimento ele consegue ver processo de liquidação execução ver tudo é porque o nome dele no sistema ficou esse estagiário de conhecimento não sei aqui né pronto gravar pronto agora a gente vai responder a pergunta da colega se ao envio ao posto avançado está gerando movimento você tinha anotado o número não é Cris 157 não tem que pôr no painel global olha lá remetido ao posto avançado agora ele está gerando foi criado um movimento o posto avançado isso aí é movimento geral isso é o movimento que o E-Gestão lê ele não tem essas especificações tá já resolve é pelo menos não isso aparece na consulta pública esses movimentos remetidos à contadoria remetidos ao posto perdão e remetidos ao Sejus que aparecem na consulta o pessoal o pessoal só vamos tentar baixar um pouco o volume da conversa porque se não o pessoal lá da vara não o pessoal de casa o pessoal lá da vara não consegue ouvir a gente esclarecendo a questão da pergunta do advogado porque toda vez que a gente homologa a versão a gente entra no perfil do advogado do perito do oficial de justiça do magistrado tudo tem que ser testado não é isso pessoal do Sejt então o que a gente reverifica no painel do advogado toda vez que o processo vai para a contadoria tem uma caixinha lá que o processo não aí eu acho que a gente tem que ensinar o advogado e falar doutor se o processo não está na sua caixinha da unidade ela está na caixinha do posto avançado para onde o processo foi encaminhado e eles têm a pesquisa no localizar do advogado aparece qual é a data aparece qual é o órgão que ele está vamos lá pessoal vamos continuar deixa eu só aproveitar mostrar um detalhezinho para vocês aqui em cima passando o mouse aqui perto do outro menu tem atalhos é uma forma de utilizar menos o mouse e mais o teclado tá pessoal ele estava escondido lá volta Cris para o pessoal ver esse negócio é para visível é só para quem faz o curso essa foi boa beleza prosseguindo aqui para a gente que ainda tem muita coisa para falar e o tempo é pouco a esquerda um dos menus que eu tinha falado mais cedo lá embaixo é o menu de impressão e lote impressão de expedientes e correspondência esse último menu aqui aqui vocês não tem sistema de postagem eletrônica não né tá alguns tribunais usam aquela tarefa imprimir correspondência que era uma tarefa do fluxo toda vez que a gente fazia um expediente por correio a próxima tarefa era imprimir correspondência aquela tarefa ela foi excluída não existe mais aquela tarefa tá e agora todos os expedientes eles vão ser exibidos aqui nesse menuzinho impressão de expedientes e correspondências tá então eu fiz o processo quando vocês fizeram uma intimação com prazo por exemplo ele já vai cair no aguardante termo de prazo se a intimação não tiver prazo ele vai para a análise e a correspondência em si vai ser impressa aqui no imprimir expedientes e correspondência tudo bom vai ficar só o que for feito por correio todos os expedientes correio aí o que vocês tem que fazer vai ter o íconezinho da impressora pra imprimir depois que imprimiu ele já some do menu na verdade a gente vai clicar no ícone da impressora ele vai baixar o documento ele vai primeiro salvar no computador depois a gente vai imprimir ele não sai imprimindo direto pra fazer em lote isso agora uma questão nossa versão muda esse final de semana agora né no próximo no dia 30 no dia na segunda-feira ninguém vai poder expedir nenhuma notificação porque todas estão com problema então vai ter que criar uma força uma força tarefa pra fazer um novo AR pra poder expedir os ARs porque pra imprimir por ele dá defeito e por conta da mudança da versão ele não vai sair na configuração correta na segunda-feira ninguém vai conseguir imprimir as notificações mas isso não é pra vocês não entendi vai dar tudo certo vai funcionar pessoal só pessoal voltando aqui vamos prosseguindo tenta ver se o sal abre agora Cris não está funcionando o sal tá o sal não está funcionando então vou falar de um outro de um outro sistema abre abre o desenvolvimento Cris vamos ver se vai dar pra falar do CIF que é o onde a gente vai gerar o alvará eletrônico se o sistema permitir a gente consegue falar do CIF entra na entra vamos ver se tem clica aí pra ver só pra ver se vai funcionar se não funcionar eu nem vou falar disso entra na décima vara entra entra na de Araguaína vê se tem entra entra com o primeiro de Araguaína não tem eles zeraram o CIF esse aí é qual deu certo abriu beleza pessoal vamos falar então um pouquinho do CIF que é o sistema de interoperabilidade financeira como eu tinha dito mais cedo o CIF por enquanto ele só está comunicando trazendo os depósitos da Caixa Econômica Federal não está comunicando com o Banco do Brasil por enquanto a previsão é que na 2.5 o Banco do Brasil já esteja integrado ao CIF tá bom só pra vocês entenderem como a gente abriu essa tela aqui dos depósitos a gente clica no escaninho tá onde aparecia as petições clicando lá em cima no escaninho de petições ele vai abrir os escaninhos possíveis um deles é os novos depósitos judiciais toda vez que o usuário o cliente aí da justiça fizer um depósito lá pelo utilizando gerar boleto ele vai ser informado aqui no CIF depois que fez a compensação do depósito certo ele fala qual foi o valor a data do depósito e o nome do depositante e informa o número do processo aqui dentro do próprio escaninho do CIF eu consigo abrir os detalhes do processo abre aí Cris ele me abre o ETzinho com os detalhes aqui no menu completo do processo a gente tem a opção dados financeiros olha lá que beleza os dados financeiros todos os depósitos realizados em um processo eles vão aparecer naquela aba dados financeiros ele vai aparecer individualizado não está abrindo beleza ele vai aparecer individualizado por conta se cada depósito gerar uma conta nova vão aparecer tantas contas quantos forem os depósitos e no final abaixo aparece um contador com o geral com o montante consolidado de todas as contas não vai dar certo não pode deixar aí não aí ele soma isso porque ele aparece por conta ele soma as contas ele soma os valores de cada conta de cada conta mas nesse caso se ele for para a mesma conta aparece uma vez só e os valores somados tá bom pois não tem como atualizar o valor lá no SIF existe um botão que chama-se é extrato no momento que você clica lá no extrato você pode gerar o valor atualizado tá e ele tem duas colunas também ele tem a coluna do valor do depósito e ele tem a coluna do valor do saldo atualizado isso de cara sem precisar tirar o extrato tá um outro detalhe do SIF eu queria mostrar a ferramenta aqui mas não vai dar para mostrar é o seguinte pode perguntar na tela de cara você já consegue ver o valor do depósito e o valor atualizado se você quiser ver quais foram os levantamentos que foram feitos aí você clica isso a movimentação da conta exato mas para ver o saldo atualizado não precisa não precisa na hora que você abre o SIF que ele exibe os dados da conta ele já exibe o valor do depósito e o valor atualizado na frente tá olha ali não isso aí já está no alvará sobe Cris sobe só tem um boleto né beleza um detalhe é o seguinte pode perguntar não por enquanto não não o que é feito pelo Bacen sim vai depois que é feito o depósito na conta judicial ele vai eu pensei que era fazer o Bacen não não todos os depósitos para a conta judicial ele vai tá ele deposita no encontro judicial tem como fazer assim na prática eu não tenho conhecimento prático dessa se a conta judicial está vinculada ao processo ele vai ah sim se você colocar o número do processo certinho informar ele vai ser ele vai comunicar vai isso isso é coisa do CIF não é coisa do de dentro do PJE a comunicação o PJE vai só pegar esses dados do CIF e exibir aqui tá aqui eu tô a gente tá no manual aqui e ele já tá na tela de gerar boleto ele não tem a tela da dos depósitos em si o detalhe é o seguinte os boletos gerados pelo CIF como eu disse que cada depósito pode gerar uma conta diferente no momento de vocês fazerem a liberação dos valores tem que fazer um alvará para cada conta o CIF por enquanto ele não não é possível fazer um alvará genérico liberando todos os depósitos de todas as contas tá se houver 10 contas 10 alvarás ou então tá tá é o seguinte isso não ainda não isso é feito esse é o funcionamento do CIF não nada importa de o de o olha aqui ó por favor nada impede que o juiz ele utilize a sistemática que tá sendo utilizada hoje de fazer um alvará lá no minutar expediente se chegar lá um processo que tem 20 contas e vocês acharem que vai ser complicado fazer um alvará para cada conta pode utilizar a forma antiga tá oi tá não não tá isso aqui é só o manual mas é o seguinte a gente entra no CIF e clica no botãozinho gerar alvará existem dois tipos de alvará ele tem o alvará de liberação para a parte ou ele tem o alvará de transferência são só esses dois alvarás que é possível criar no CIF por enquanto não tem como fazer alvará de recolhimentos tá de custas essas coisas não dá para fazer no CIF tá bom esse aqui ainda é a versão 1 do CIF tá o pessoal vai desenvolver depois quando a gente for passar no encerramento do treinamento quando for falar das novidades da 2.5 vai ver que lá tem o CIF a continuação do desenvolvimento da ferramenta isso foi o que foi criado inicialmente né é o primeiro episódio exatamente o melhor está por vir tá em relação ao CIF também pessoal se for fazer o documento por aqui ele não gera movimento e ele também não gera documento no processo eu teria que pegar o documento depois de assinado pegar o pdf e juntar no processo é um outro problema que já mas isso aí vai ser já foi pedido a correção tá que isso ó estão filmando olha aqui ó quando a gente fizer o alvará sobe um pouquinho Cris vamos ver aqui ó novo alvará ele como tudo no PJ o CIF também ele é um formulário lá vão ter as informações de dados obrigatórios que vocês tem que preencher se fizer um alvará para saque vocês vão informar qual é a parte que vai sacar o sacador se for um de transferência vai abrir os dados da conta bancária para ser feita a transferência automatizada tá um detalhezinho que o pessoal reclamou não sei se vocês vão reclamar também é o seguinte juiz não confecciona o alvará o perfil de magistrado não vai conseguir confeccionar o alvará e nem editar se o juiz foi conferir o alvará viu que está errado ele não consegue alterar ele sempre vai ter que avisar para o servidor e alguém com o perfil de servidor que vai ou confeccionar ou alterar tá bom outra coisa eu não sei se isso acontece na prática somente juiz que assina alvará no CIF tá não ou quem tivesse perfil de diretor de secretaria algum outro perfil não consegue assinar ficou separadinho quem é servidor confecciona e submete para a assinatura do magistrado o magistrado confere e assina se ele vê que está errado tem que devolver essa devolução também não é feita aqui dentro do CIF é tudo conversado ele não tem assim uma opção devolver para assinatura tá aí o servidor que fez tem que abrir o processo clicar lá naquele alvará e corrigir tá tá meio não mas qual a qual a utilização do sistema quando vocês forem utilizando vão dando as ideias para a gente isso por enquanto é o CIF tá gente vamos usar se não ver que não vai funcionar deixa de lado mas o ideal é utilizar ver quais são os defeitos e propor as melhorias tá porque as vezes quando a gente coloca uma ferramenta no PJ ela não funciona muito a gente abandona a ferramenta e ela nunca vai evoluir né vamos tentar utilizar tá o Chips não é editável como assim o Chips você consegue incluir pessoal só uma dúvida da colega faz a pergunta no microfone pro pessoal pra ver se eu vou entender sim é porque a nossa esperança pelo menos a minha em relação aos assuntos que a gente divide dentro das tarefas seria o Chips né porque disseram que o Chips nessa nova versão seria editável que aí a gente conseguiria por exemplo criar um Chips por exemplo tem lá a tarefa minutar aí tem uma pessoa que faz só minutar sei lá via varejo aí eu consigo criar um Chips escrito via varejo e a pessoa vai lá e faz não isso aí não tem como ainda não por enquanto não o Chips vai ser Cris me ajuda nessa não tem eu já ouvi mais gente falando isso aonde vocês ouviram mas digo o Chips é não o Chips não é editável o Chips em princípio tem aqueles ali e para criar outros seriam melhoria a gente vai poder criar Chips com o nome do usuário assim como a gente fazia nas subcaixas não mas não é isso e uma coisa também que ficou assim dita em algum momento para a gente mesmo para a gente lá da equipe de negócio é que a responsabilidade ali atribuição isso ela teria por empresa então se tiver a responsabilidade ali por empresa daria para você jogar o CNPJ e combinar com os números dos processos finais e números de responsáveis isso eu me lembro que foi passado para a gente essa expectativa complementando o que a Tereza está falando que uma funcionalidade que está se perdendo que são os filtros das subcaixas isso que hoje dá para criar uma subcaixa com o CNPJ tal e já puxar todos os processos referentes àquela empresa assim como poderia ligar atribuição a determinado final de número ou intervalo de número uma série de configurações de filtro isso não tem no Giggs ainda entendi não Cris faz o seguinte clica no painel global deixa eu só ver uma coisinha clica em exibir todos ah tá ele não tem teve um lugar que eu tinha visto por por nome de usuário nome clica no relatório do Giggs do Giggs não por nome de usuário não ah tá não não tem mesmo não eu pensei que tinha algum lugar que eu tinha visto essa questão do do CPS o nome da pessoa não tem não é isso aí é uma melhoria então para o futuro essa questão da distribuição já acabou a folha tá cheio de melhorias mas é isso que faz o sistema melhor ficar bom né sim não o pessoal sempre sugere as melhorias aí o que a gente faz em regra tem muita melhoria que é comum muita gente pede a mesma coisa são essas que entram na entram ficam no começo da fila nas prioridades por isso que a gente gosta mesmo que vocês surgiram as melhorias porque o pessoal vai sugerindo a gente faz um consolidado e ver o que é mais pedido tá beleza a lupa da pesquisa textual ela saiu daquele menu esquerdo e agora ela está no menu completo a gente clica lá pesquisa aí ele já aparece o campo pesquisa textual pode clicar Cris a pesquisa textual houve um aprimoramento dela agora ficou parecendo uma pesquisa de jurisprudência dos tribunais clica aqui Cris a gente pode colocar uma expressão todas as palavras e tal não, não pode fechar clica no expressão isso expressão esses aí são os termos da pesquisa você clicou no pesquisa avançada já? sim ah tá porque ela já clicou eu queria que ela clicasse justamente aqui nessa setinha aqui do pesquisa avançada no campo pesquisa avançada existem todas essas opções pesquisar pelo número do processo pelo tipo de documento eu posso pesquisar inclusive documentos de outros graus de jurisdição tá? olha lá primeiro grau segundo grau ou se o processo estiver no TST vai puxar os documentos do TST certo? se vocês quiserem puxar documentos sentença de um juiz que faz uma sentença legal tem um entendimento interessante sobre determinado assunto eu posso escolher aqui no campo inferior aqui ó assinado por você bota sentença assinado por digita o nome do magistrado ali ele puxa da mesma forma se for primeiro grau segundo grau ou no TST de acordo com o que vocês selecionarem ali no filtro tá? então o campo a pesquisa textual ainda existe tá lá no menu completo e agora tem esses aprimoramentos que ela consegue pesquisar inclusive processos de outros graus de jurisdição Hugo na pesquisa textual aí eu posso colocar de repente uma palavra uma expressão e ao mesmo tempo dizer sem conter a palavra tal sim aqui ó sem conter não como lá dos dois juntos eu quero com essas palavras e não quero com essa na verdade é tudo como lá é numa pesquisa só já tá pesquisando PDF também ou só HTML ele pesquisa o PDF da mesma forma como a pesquisa lá do processo que a gente falou mais cedo que a qual o seu nome? Tereza? a Tereza tinha dito que tem que ter um tipo específico lá exato mas se tiver dessa forma ele vai puxar o PDF também tá ele pesquisa tudo é porque aqui antes só tava puxando o HTML não é porque também na pesquisa anterior na 2.3 ela até dentro do veio detalhes só puxava o HTML essa questão de pesquisar PDF ela foi desenvolvida agora pra 2.4 beleza tá a diferença dessa pesquisa pra aquela outra do ver detalhes é porque aquela é só dentro do processo e aqui é geral tá de acordo com o que vocês alimentarem aqui nesses campos tá bom alguma dúvida na pesquisa foi pode certo certo tá doutor perguntou que na pesquisa antiga a gente colocava o início do processo e ele aparecia todos os processos com aquela numeração seria dentro do seu órgão julgador tá clica lá Cris no painel global o painel global digitei um número qualquer 10 200 e não não até porque o número aqui é diferente o nosso lá em Goiás é tudo começa com 10 alguma coisa aqui ó se houvesse mais algum processo com esse número doutor já apareceria aqui embaixo também é da mesma forma ele vai aparecer é porque aqui isso é porque não tem tá vê uma outra vara aí Cris bota 001 bota um dígito pronto viu ele aparece todos eu não sei eu acho que todo mundo já sabia disso é que ele está na ordem contrária na verdade na 1x ele mostrava primeiro 2015 depois 2016 agora está ao contrário tá aqui tem uma vantagem que é o seguinte tem a parte ruim que você tem que descer não mas você tinha que clicar embaixo também não tá quando tinha só um ele já abria né entendi aqui a vantagem a diferença dessa para dar 1x é o seguinte se você digitar o número do processo completo ele já aparece individualizado aqui do lado tá mas se você der um ctrl c e ctrl v também ele já vai aparecer aqui individualizado e ali em cima não precisa colocar o zero à esquerda do número quando você digita o número e bota o tracinho ele já complementa os zeros à esquerda tá dentro do menu completo digita aí processo pesquisar processo lá embaixo isso aí não foi migrado para 1x clica para o colega ver olha lá ainda está na tela não foi migrado para 2x ainda está na tela antiga já foi feito um pedido para tirar os arquivados mas isso é para frente também na verdade até quando tirar os arquivados porque hoje a gente já tem muito mais processos arquivados do que processos ativos então provavelmente a base vai ficar bem mais rápida mas ainda não está sendo tratado mas já tem planos você ia falar alguma coisa? não? mais alguma dúvida? olha aqui calma eu não sei se agora se ainda está funcionando dessa forma como eu vou perguntar aí nessa pesquisa de terceiro teve uma época que que exigiu é um período fixo para por causa do banco de dados isso ainda está valendo? está de pé? ainda está do mesmo jeito se não foi alterado não ok são seis meses é isso? eram seis meses ok agora sim eu queria tentar testar para ver na prática se não mudou mesmo mas a pesquisa está quebrada a gente foi pesquisar aqui agora e ela não não funcionou tá? depois eu posso tentar se eu estiver falando alguma coisa errada eu entro em contato e a gente retifica aí a informação tá bom? tá vamos falar do CLER rapidinho aqui o CLER CECLER digita lá Cris CECLER lá no Pesquisa Rápida olha lá novo processo CECLER só um detalhe tanto o CLER como o novo processo que é a autuação de carta precatória que o pessoal faz ou o pessoal que trabalha na termação trabalha faz ele vai ter as duas opções do CLER e da autuação nova e do CLER e da autuação antiga tá? a gente deixou tanto o CLER antigo como a autuação antiga porque caso dê algum problema na autuação nova isso já é uma questão muito sensível não dá para esperar aí o usuário vai ter a opção de ir lá na antiga e trabalhar tá? mas a gente espera que mesmo tendo a tela antiga lá para fazer vocês entrem na nova para já ir habituando porque isso aqui é só até a 2.5 tá bom? clica aí Cris no novo processo CLER o CLER na verdade ele alterou só a questão estética basicamente o que alterou de fato foi a questão do processo de conhecimento clica aí fase processual conhecimento agora quando o processo é de conhecimento eu posso informar se ele já possui ou não solução no legado porque no CLER antigo ele não tinha essa opção e a gente tinha que ficar lançando uma sentença para fins estatísticos porque ele não deixava o processo ir para frente agora na fase de conhecimento se o processo estiver cadastrado no conhecimento você pode informar se ele já foi ou não solucionado se você disser que ele já foi solucionado ele vai abrir a data da solução tá? ele não comunica a solução em si você não tem como colocar se foi procedente improcedente nada disso mas você só coloca a data em que ele já foi solucionado e vida que segue aí o resto é da mesma forma tá bom? essa é a alteração substancial mesmo da ferramenta o resto é mais questão estética na verdade aqui liquidação também liquidação e execução isso se é questão de início ou se é continuidade ele permite-se que o servidor diga se está iniciando a fase ou se é uma continuação só para não ter dois lançamentos de iniciada liquidação ou iniciada execução exatamente se a gente falar que é início de fase além dele cadastrar o processo ele já lança automaticamente o movimento iniciada liquidação e execução se a gente falar que é continuidade de fase ele não lança esses movimentos e obriga a dizer quando que foi o início da fase isso seria o senhor tem que fazer uma sentença no legado antes de fazer a inclusão você pode fazer um despacho normal se o processo já foi solucionado deixa eu só falar uma coisa porque isso aí é uma é a questão de uma rotina nossa aqui do nosso regional porque até essa funcionalidade existir dessa forma esses processos de conhecimento que a gente incluía para mandar para o tribunal porque o tribunal não recebe mais processo físico você teria que criar uma que a gente diz sentença fake que depois vem até aí passa um script para alterar a data nesse caso aqui não vai precisar mais é porque isso estava alterando a data o prazo médio de prolação da sentença e foi uma confusão aqui no nosso regional principalmente por isso que a gente criou ela dessa forma a funcionalidade aí nesse caso Kleber aí a gente vai escolher ali conhecimento tem cadê onde tem isso processo possui solução vai escolher aí ok vai acabar com esse problema de sentença fake entendi lá no nosso tribunal a gente já tinha feito outra sistemática a gente não cadastrava processo de conhecimento cada um estava fazendo de uma forma agora todo mundo vai poder cadastrar os processos que estão no conhecimento no legado lembrando que aqui a data da sentença ele tem um asterisco a data do trânsito em julgado não então eu não necessariamente preciso lançar o trânsito em julgado se for por causa de recurso ordinário por exemplo lanço a sentença e não lanço o trânsito agora eu queria fazer uma sugestão se possível para o Brasil inteiro nós temos aqui foi criado aqui no nosso regional por um servidor chamado Wilson da TI por sinal já foi embora porque passou em outro concurso e foi-se embora ele criou um programinha que a gente apelidou aqui como chupa-cabra que ele pega os dados do SAP que é o nosso sistema de acompanhamento processual do legado e joga aí no CLER em elaboração e eu ouvi falar que quer dizer a primeira parte agora antes de ouvir falar a Bahia veio aqui pegou esse esse sisteminha levou para lá e incrementou e disse que está funcionando assim super bem essa questão aí que foi colocada porque eu achei assim um pouquinho confuso a colega que eu já ouvi a colega falando que trabalha em vara do trabalho a questão de início de fase começo de fase que eu estou sabendo a Bahia está trabalhando com esse apelidado chupa-cabra e lá está funcionando muito bem e não está criando esse problema a gente tem um problema sério de gestão aqui por conta de tem sentença não tem sentença início de fase criou os antigos criaram o movimento de iniciar a execução todos antes daquele movimento que veio convertido a tramitação meio físico e meio eletrônico então por que o CRJT não adota se for o caso porque eu não conheço realmente lá o funcionamento eu ouvi falar que é muito bom esse sisteminha satélite lá da Bahia coloca lá oficializa e coloca lá como sistema satélite para rodar isso no tribunal inteiro essa questão do clé do chupa-cabra eu falo também pelo TRT18 a gente também tem um robozinho de cadastramento no clé outro motivo que o clé antigo continuou disponível foi para que os tribunais que tem esse robozinho e ainda não migraram ele para o clé novo continue usando o clé antigo entendeu principalmente porque a gente vai ter que digitalizar todos os processos até o final do ano então não tinha como fechar agora e deixar os tribunais cria em outro robô para pegar as informações agora então é por isso que o robô deles continue funcionando direitinho pode ser que eles esse direitinho eu não sei não sei se eles já atualizaram mas no nosso caso como o sistema ainda estava o ambiente de homologação não estava funcionando direito e tal a gente continua usando o robozinho no clé antigo é possível agora essa questão de pegar fazer o tribunal abraçar o sistema e nacionalizar aí isso aí já é questão de política e também fica complicado porque vocês usam o SAP a gente lá no TRT4 tem um infor então cada cada tribunal tem que ajustar tem que realmente refazer o tal do robô para pegar as informações onde elas estão no sistema legado agora existe a possibilidade de a gente migrar para 2.4 e deixar por enquanto tá pessoal porque toda vez que muda a versão e muda o clé a gente tem que alterar as regras desse robozinho não vou chamar mais daquele nome estranho robozinho bonitinho tem possibilidade a possibilidade de a gente migrar para 2.4 e ainda usar o que clé lá no 1x sim exatamente foi isso por isso que eu falei que aqui quando a gente coloca lá seclé ele tem o novo processo seclé volta lá Cris digita aí seclé novo processo seclé e novo processo seclé antigo e tem o clé em elaboração e o clé em elaboração antigo e o novo processo que é onde faz cadastro de autuação também da mesma forma vai ter lá novo processo e novo processo antigo tá e não protocolado da mesma forma não protocolado sim não protocolado então esse novo processo antigo leia-se usar o clé na funcionalidade no 1x ou seja o clé vai poder ser usado na 1x e na 2x sim pode se vocês tiverem um robozinho que trabalha na 1x usa na 1x se vocês forem fazer manualmente aí já cadastra na 2x salvo os processos de conhecimento porque no processo de conhecimento o robozinho não vai conseguir colocar aquela data de sentença aí para processo de conhecimento tem que ser só na 2x só no novo clé no novo clé novo tá bom viu pessoal aí não vai usar o robozinho pessoal mais alguma pergunta não o PAC não mudou tem um erro no PAC em relação a intimação com data certa eu queria saber se esse bug já foi resolvido porque a gente tem um monte de processo intimado com data certa que não vai fechar prazo não vai cair em prazo vencido e estão perdidos lá dentro eu tenho certeza mas teve vão ter algumas correções no PAC não recordo se essa de data específica data certa está incluída mas vai já tem acho que até para 2,4,3 agora a gente tem que olhar o giro e ver se a ICHO que trata dessas correções está com essa versão alvo para 2,4 ou se está mais para frente porque a questão de erros a gente não consegue tratar na apresentação pessoal vamos fazer o seguinte vamos fazer um intervalinho de 15 minutinhos aí a gente volta 3,35 para dar continuidade tá bom? tá bom? E aí E aí